que faz relatório sobre lives que o Constantino continua fazendo, apesar da decisão judicial do Alexandre de Moraes. Eu estou um pouco me lixando. Faça um tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Por quê? O meu amigo Percival Pugina resumiu muito bem na coluna de ontem dele. Com o advento das redes sociais, os cidadãos erguidos em 88, a condição de fonte da qual o poder emana, puderam se expressar com eficácia. E isso foi intolerável para os donos do poder, para os deuses do Olimpo. O ruído da senzala perturba o sossego da casa grande. São os iluminados, que querem empurrar a história e desprezam, no fundo, o povo. Conversa cinco minutos com um típico jornalista da Globo News, ele vai demonstrar todo o preconceito que ele sente em relação ao povo. Evangelicos, patriotas, coisas ultrapassadas para um progressista que abraçou a religião secular, a ideologia esquerdista. E esses democratas se inspiram em Cuba. Hipervigilância, assédio às famílias, prisões extrajudiciais. Soa familiar? Os nossos democratas estão se inspirando cada vez mais em Cuba. Olha lá como a fritura continua aumentando. O Supremo e a opinião pública. A hiperpolitização da opinião pública em torno do STF é inédita e sem paralelos. Só que, como ele está na Folha, ele ainda culpa um pouco os bolsonaristas. Mas ele está reconhecendo o problema da hiperpolitização suprema. Olha o Contestação a Moraes aumenta. Olha a Folha. E políticos, STF e governo querem nova postura. Estão tentando ver se fritam só o Alexandre de Moraes, se entregam o pitbull do sistema na bandeja para preservar a galinha dos ovos de ouro. Olha lá, Hélio Gaspari. Revelação de decisões de Moraes cria situação embaraçosa para a justiça. São eufemismos. Mas está começando a mostrar. Foi longe demais, hein, companheiro? Vamos queimar só ele? Fingir que foi ele sozinho da cabeça dele que fez tudo isso? Porque está ficando feio. E calma que vai piorar. Dia 8 tem Elon Musk no Congresso americano falando sobre o Brasil. Vai ser lindo isso, né? Olha a Globo. Após ataques de Mães, que olha as recaídas, né? Chama de crítica, depois volta para ataque. Após ataques de Mães, que Moraes vê união de irresponsáveis mercantilistas com políticos brasileiros extremistas. Gente, esse tipo de narrativa não cola nem no projaquistão. Isso precisa ser o primeiro ano do estudante de comunicação. Aí ele fala... Pô, Broly, isso aí mesmo. Repete, repete. Irresponsáveis mercantilistas. É isso, Broly. A única não, mas a última vez que eu ouvi essa expressão foi do meu professor marxista de história que tinha 42 anos e fumava maconha e morava com a mãe. Tipo o eunuco invertebrado. Mas é esse o nível, né? Mercantilista. Olha o nível. O Soros metendo dinheiro na fundação do imitador de foca não tem problema. Aí não tem problema. Ele mesmo posta que se orgulha. Se orgulha do trabalho que faz o Instituto. Que recebe nota preta do Soros. Aí não tem problema. O bilionário especulador tentar influenciar o Brasil. Não dá. Não dá pra defender esse tipo de coisa. Não dá pra defender a Stasi Tupiniquim. A Gestapo que virou a nossa Polícia Federal. Que faz relatório sobre lives que o Constantino continua fazendo apesar da decisão judicial do Alexandre de Moraes. Eu tô um pouco me lixando por que disse o Alexandre de Moraes. Tô um pouco me lixando que ele quer me calar. Eu tô nos Estados Unidos. Eu tô falando na plataforma X. Que história é essa? E, by the way, espiões da Polícia Federal. Eu falo publicamente minhas opiniões em vários veículos. Não precisa usar VPN que vocês proíbem pra assistir minhas lives. Eu dou minha opinião no Brad Rock Show, no programa 4x4, na Oeste Sem Filtro, diariamente na Gazeta do Povo, diariamente na Rádio Auri Verde. E aí? Vamos sair fechando tudo? Vira Venezuela logo, né? É o sonho de vocês, né? É o sonho de vocês. Parece que eu, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, estamos confabulando um assassinato. Estamos distribuindo pornografia infantil. Não, aí eu acho que eles até iam achar charmoso, né? Nós estamos fazendo nossas lives, como sempre. Porque a jurisdição do senhor Alexandre de Moraes, que dentro do Brasil é criminosa, porque ele faz coisas que a lei não prevê, mas a jurisdição dele não é o planeta todo. Imagina agora se o ditador do Papa Guiné ou da Coreia do Norte falar o Elon Musk não pode mais falar na Plataforma X. E aí o Elon Musk vai fazer uma live na Plataforma X e a polícia política da Coreia do Norte vai fazer um relatório. Ô, chefinho, ele tá te desobedecendo lá nos Estados Unidos, chefinho. Isso é louco. É louco o papelão da nossa Polícia Federal. Né? Claro que serviu de pretexto pra isso. Moraes manda X se manifestar em cinco dias sobre descumprimento das decisões. Nada foi descumprido. O que ele tá dizendo é que agora não podemos mais entrar num space. Eu não posso mais existir na praça pública moderna. Vocês entendem a gravidade da coisa? É bizarro. O Hélio Beltrão ontem já tinha falado da ferocidade censora inacreditável do STF e hoje ele se aprofundou no tema. Bem-vindos a Cuba. Os brasileiros estão agora oficialmente vivendo dentro da intranet do Xandão. Se um brasileiro entra num space que tá aberto a todos, o brasileiro não escuta mais se for alguém que o Alexandre de Moraes não gosta. Na ditadura militar, os censores, ao menos, eram transparentes. Nenhuma referência contra ou a favor Dom Helder Câmara, por exemplo, que era protegido da turma, né? Um outro picareta comunista. Ou seja, já superamos a ditadura militar. Nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. O Sérgio Cabral tem rede social ativa e tá livre, leve e solto. Eu não posso. Sem nenhum crime jamais cometido. É uma insanidade. Hoje chegou a Willow Musk que um cidadão brasileiro, uma cidadã com dupla cidadania, brasileira e americana, teve mandado de prisão, expedido pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai começar a mandar prender agora cidadão americano. Bom, já incluiu o Elon Musk no inquérito, né? Agora, o povo tá reagindo. O povo tá perdendo o medo. A Avenida Paulista tinha mostrado isso, Copacabana esse domingo mostrou isso. E a ousadia, que é o que o brasileiro tem de melhor, a irreverência e o humor, estão mostrando isso. Por exemplo, os mineirinhos aqui arregaçaram. Aí, pessoal, aqui é Silas Aladão, aqui direto da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Nós fizemos aqui um banheiro químico para que as pessoas possam fazer as suas necessidades de demonstrar ao pessoal do STF aquilo que eles merecem. Olha só. E virou um sucesso, porque todo mundo tá tirando foto aqui. aqui dentro, dentro dele, se eu conseguir, né? Porque tá, tá, tá difícil. Olha aqui, esse aqui, o Gilmar Mendes aqui, que faz as suas banheiras. Olha só, a justiça, que tá ali caladinha, não fala nada. É, Brasil, o Patriotas aqui na Praça da Liberdade, fazendo história mais uma vez. E um recado aí pro pessoal do STF, olha, nós não aguentamos mais vocês. A turma tá perdendo medo, Xandão. Não tá dando certo intimidar, censurar, prender, condenar a 17 anos, patriota, não tá dando certo. Agora, olha lá, a chapa vai começar a esquentar cada vez mais pra ele. Relatório dos Estados Unidos sobre censura no Brasil reforça a denúncia sobre morais na OEA. A chapa vai esquentar, Ah, Xandão, já ouviu falar na Act Matginski, do Sergei Matginski? Dá uma checada no que que é isso. Agora, eu tenho uma denúncia muito séria a fazer aqui. Agora, vamos incorporar aqui, porque quem me acompanha sabe que eu detesto ironia. Eu não sou um cara de brincar. Essa coisa de brincar é coisa de extrema direita, que fica fazendo meme. Nós, democratas, que estamos protegendo as minorias, salvando o planeta e de quebra a democracia, nós não temos tempo pra senso de humor. Então, sem nenhuma ironia, fazendo uma pesquisa muito profunda de espionagem tipo a PF brasileira, eu descobri que o trem fascista bolsonarista global tá aumentando os vagões. Tá botando gente pra dentro, tá conseguindo novas adesões e adesões de peso, com muita influência na cultura pop. por exemplo, Kate Perry. Veja se uma postagem dessas é inocente. Obrigado pela entrega a Elon Musk, ídolo, e ela com aquele Cybertruck que parece um carro militar. Óbvio que é uma mensagem tô contigo, Elon Musk, tô contigo, Bolsonaro, é golpe, é nós, tamo junto. E eu não tenho a menor dúvida que quando ela canta Fireworks, ela tá pensando exatamente numa possibilidade de um golpe final desses animais selvagens podendo participar de eleições e eventualmente vencendo cruzes. Imagina, onde já se viu, onde é que a democracia vai parar com um povo que não entende que tem que votar na esquerda? É preciso tirar o povo dessa equação e deixar só a cracia. Além da Kate Perry, Morgan Freeman, que tem free até no nome, veja como é fascista. Aqui, Morgan Freeman is awesome, escreveu Elon Musk. Por quê? Porque o Freeman, eu sou um grande fã do Elon Musk. É incrível como ele tem ideias de vanguarda pra frente, tecnológicas e consegue concretizá-las. É óbvio que ele tá aderindo ao bolsonarismo. o bolsonarismo tá conseguindo seduzir o mundo todo. Ou o Alexandre para, ele, como diria o professor Papagaio, meu querido amigo, ou prende logo ele, ou o que pode acontecer amanhã? A direita voltar a ganhar eleições? Onde é que isso vai parar, gente? Já, já, às oito horas, no Braddock Show, hoje com o coronel Gerson Gomes, Fabi, com a apresentação de Lacombe e vamos fechar com música, música brasileira, rock nacional, Kleb Hood, foi dica de um patrono meu, Rodrigo, meu chará, valeu, a letra não poderia ser mais atual. Proteção, é pra sua, proteção, é pra sua segurança, confia. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente, no meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, seis dólares por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora, com o aplicativo em português. Faça um tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não estou brincando, não, pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, que às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso, não, não, é importante você faça isso, porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante.